Então galera, estamos aqui de volta com Ghost Recon Wildlands, vamos aqui agora para nossa primeira missão A gente vai ter que resgatar esses Amaru A gente vai poder escolher esse jipinho ou essa caminhonete para a gente ir para essa primeira missão Eu acho que eu vou escolher a caminhonete, está mais o meu estilo Esperar nossos companheiros entrarem aqui e vamos partir para essa primeira missão Vamos ver se vai ser fácil, se vai ser complicado Pelo menos para dirigir essa caminhonete parece que é um pouquinho complicado Eu aqui em games nunca fui muito bom para controlar veículos E aqui não está sendo muito diferente não Então vou ir mais devagar aqui, não vou correr muito não porque Eu não sou muito bom nisso não Mas nessa velocidade aqui está dando para ir até legal, olha só Olha aí mano Esse é o perigo, está vendo? A sorte é que eu sou muito abelidoso no volante, se não Já tinha tido o meu primeiro acidente aqui Aqui a gente está na Bolívia, para quem não sabe Entrar em uma região montanhosa aqui no meio do mato, então as pistas aqui não são de primeira qualidade né Como já deu para perceber aí Está bem perto do objetivo Vamos chegar com cuidado aqui, acho que a gente vai ter que estacionar Bem aqui E daqui para frente acho que vai ter que ser Na caminhada Reconhecimento Leve o tempo necessário para marcar inimigos e suas defesas Aperte para cima para usar o drone, aperte para baixo para usar o binóculos Ok, prossegui, deixa eu usar o binóculos primeiro aqui Vamos investigar a área, mas aqui me parece que só tem um inimigo Oh não, não quero usar o drone agora não, olha só isso mesmo É melhor não assustar o alvo, mudem para supressores Supressores, acho que já estou equipado com o supressor já Eu estou vendo o alvo, vamos avançar Também estou vendo Eu vou eliminar esse Foi fácil Tiro sincronizado Mire em um alvo e aperte X para colocar uma marca de sincronização nele Atire ou segure X para iniciar o disparo sincronizado No cooperativo, as marcas de sincronização ajudam você a preparar seu ataque Oh, ok Aqui a gente tem dois inimigos Então eu vou tentar esse tiro sincronizado aqui Então vai meu amigo, atira no cara, maluco Bem, ele não atirou Eu não vou esperar muito tempo não Olha aí, mano, a galinha desaparece A arma é bem potente Olha aqui Oh Tá vendo isso, mano? Cadê a bola, velho? Vou ter que interrogar o tenente de Santa Blanca Mas eu vou usar o meu drone aqui agora Antes de eu subir essa escadinha Vamos checar como é que está aqui em cima de inimigos, né galera Olha só Opa, tem um lá na frente Tem mais um aqui E eu acredito que o de amarelo Deve ser o tenente que eu tenho que interrogar Então a gente não vai poder matar ele não Mas o de vermelho, eu acredito que a gente pode eliminar Pode me ver que não tem problema não Você já está Você já era Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esses suprimentos Eles podem nos retribuir depois Onde está? Bem, ele está lá na frente Não, não me viu não Foi por pouco Nossa, eu vou tentar eliminar aquele cara lá Dentro daquela casinha de uma vez Para me ficar de boa aqui Isso Vamos interrogar ele É o seguinte imbecil Me responde, eu te meto uma bala nas tripas E te deixo para morrer na merda Lo entiendes? Relaxa cabron O que você quer? Amaro Onde encontro ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo Ele está na fazenda Toyo Vai em frente Daí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente Gente como você A gente tem que acabar logo com isso O Amaro já é velho Não vai durar sob tortura Merda, se eles estão com ele nessa há um tempo É grande chance de ele já estar morto Talvez, talvez não O Amaro é agrante no movimento rebelde O cartel vai manter ele vivo o máximo que puder Para descobrir o que ele sabe Não podemos arriscar nada Tem muita coisa em jogo nisso aqui Vamos lá Bem, é isso aí A gente conseguiu interrogar ele Então acho que a gente vai para aquela próxima missão Que está bem lá Que vai ser libertar Esse Amaro Acho que a gente tem que voltar aqui De onde a gente veio Pegar a caminhonete Ir direto para lá Vai ser mais rápido Vamos para lá Vamos para lá então, galera Vamos embora Companheiros Bem, já estamos de volta aqui Já na pista Olha só Vou cortar um atalho aqui Oh, danifiquei minha caminhonete Cara, com esse atalho Brincadeira E vou cortar outro atalho aqui Olha aí Todo modo a caminhonete amassou mesmo Acha que a operação psicológica do La Plaga Fez muitos locais entrarem para os cartéis Duvido É provável que faça muitos deles Fecharem os olhos por Santa Blanca Mas não acho que muitos bolivianos Tenham sido voluntariamente recrutados Mesmo assim Fazer vista grossa Não é o mesmo que se juntar aos rebeldes Cara, é muito pedreste Caminhando aqui Olha aí Mas são muitos O porquê disso Eu tenho que descobrir Bem, estão saindo das montanhas Estão chegando aqui na região baixa Agora Cheguei até numa pista Melhor assaltada aqui Mas já estamos chegando Nosso objetivo Vai ter que parquear O carro por aqui Porque o nosso Objetivo está bem aqui Olha só Bem Como vocês perceberam A gente tem que ter cuidado A gente não pode matar E nem deixar que eles matem O Amaru Caramba Tem muito inimigo aqui Então a gente vai ter que ser Bastante cuidadoso Para manter ele vivo Eu acho que é isso aí Caramba Aqui pela frente Está bastante Complicado de chegar Eu vou tentar Chegar pelos fundos Que parece que tem menos inimigo Vai ser mais fácil Tentar dar a volta aqui Bem nessa área aqui Pela direita Vamos tentar chegar Com bastante cuidado Olha só Opa Aqui no fundo São só Dois inimigos Acho que é isso mesmo Então vamos tentar Dar a volta um pouquinho Mais aqui Aqui Olha só Eu vou eliminar logo esse cara de uma vez Isso Menos um Opa, o cara me viu Parece Bem, se esse me viu Já tá de boa Olha só, né, que tem um cara Deixa ele contar a cabecinha Bem, menos um Opa Caraca, você viu Esse cara quase me matou, mano Pô, eles me viram, cara Tem que ter cuidado pra eles não matarem o meu O meu objetivo agora O Amaru Eu acho que a gente conseguiu eliminar todo mundo, né Bem, a gente foi um pouquinho desastrado aqui Diga que tem um pouquinho mais de cuidado Olha só essa vaca Com esse boi aqui Caraca, mano A situação Uau Bem, deixa eu ir aqui pro meu objetivo Esse é o Amaru, né Amaru Não é Amaru, não Amaru Bem, é isso aí, galera Já libertamos o cara Deixa eu pegar alguma munição Bem Tenho sete habilidades disponíveis Vou checar isso depois com mais tempo Eu acho que eu vou me ir embora agora, galera Vou ter que extrair o Amaru para Itacua Eco Não sei o que é isso Acho que eu vou tentar ir de helicóptero Porque de carro Parece que tá longe Eu tive um pouquinho de dificuldade Vamos tentar de helicóptero O que a gente consegue fazer aqui Não acredito que vai ser muito fácil não, mas Ok, vamos ver o helicóptero aqui Aperte R2 para acelerar Que é subir Use L2 para desacelerar Que é descer Aperte L para A frente e para trás Para ajustar a sua inclinação Solte R2 enquanto usa L Para realizar uma curva rápida Bem, não me parece complicado não Então vamos tentar aqui Não é muito fácil não, viu Olha só A gente tem que ir com cuidado Subir um pouquinho Que eu tô meio baixo Olha só Mas tá bom Passei Pelas montanhas Tá ótimo Bem, não é fácil Mas também não é muito complicado não Dá para ir legal Nosso objetivo tá bem aqui na frente Olha só Tentar fazer um pouso bem Tem que ir um pouquinho Tem que ir um pouquinho pra frente Baixo aqui Dá para pousar já Isso Espera, tem um estojo de armas aqui Ok, tem um estojo de armas aqui Olha só Caixa de armas Deixa eu ver o que tem pra gente aqui Olha que legal Cara, peguei um fuzil de precisão Bem que eu tava precisando Vou colocar aqui na Na minha arma secundária Isso, olha só Isso vai me ajudar bastante Bem legal Deixa eu levar o Amaro Aqui pra Pro chefe dele Estava herido O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões Aqueles aúcas Os demônios me interrogaram Vamos dizer Que suas palavras amorosas me fizeram vomitar Mas os métodos não eram Não eram Seus nomes eram Yuri e Polito? Sim Yuri e Polito Esses merdas torturaram Rick e Sandoval Enquanto o sonho o interrogava Quero muito eles Nós só vimos sicários comuns Quando libertamos Amaro Mas faz pelo menos três dias Que eu não vejo Yuri e Polito Talvez quatro Não sei onde estão agora Precisamos de informações Vamos procurar em cada vila e acampamento Até achar alguma coisa Alguém deve saber de algo Reúnam documentos Hackeem computadores Interroguem tenentes hostis Falem com civis O que for preciso A gente vai virar cada pedra